Vinter Cine, ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver uma incrível experiência se transformando num grande pesadelo. A Maldição da Aranha com Dan Aykroyd, ligue 0800-708-1011. Ou para ver James Belushi, Dennis Quaid, James Earl Jones e muita ação numa história surpreendente. As Duas Faces da Lei, ligue 0800-708-1011. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã, depois do programa do Jô em Intercine.